Vamos ver como é o computador? Cara, eu tô vendo o... mainstream instable Ali, cara! Cara, uma super-sela isolada ali naquele canto Olha ali, tá muito lindo Alguém bom narrador aí, cara? Estamos aqui na presença de um... Um fenômeno meteorológico de uma escala de 20 por 20 km Estão nos molhando Queria que você tenha saltado aqui Possível granizo Cara, mas sim, cara! Tá vermelho, cara! Tá verde Verde, vermelho, tá ficando vermelho Essa é a super-sela, cara Ela tá vindo rápido, hein, cara O que é essa tomada? Tá tomada, hein! Olha só, aumentou o influxo Tem que filmar as gramas, filmar as gramas Não tem gramas aqui, nem nada Dizem que tem influxo Não, eu acho que não sei ir pra lá Não sei ir pra lá Não vou perder nada Tchau! 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 Tchau!